Bom, nesse módulo do curso nós vamos falar sobre a estruturação da nossa equipe de trabalho. Eu sempre acreditei, como você já ouviu, eu acredito em atletas que tenham uma formação acadêmica, em atletas, não, em treinadores, em profissionais que tenham uma formação acadêmica, e profissionais que tenham a vivência, a experiência do campo, a experiência de ter vivido no vestiário, de terem sido formados, de serem ex-atletas. O ex-atleta carrega, eu acredito comigo, carrega uma bagagem de experiência e de vivência, de convivência com outros atletas muito grande, e eu acho que isso é fundamental para o dia a dia, para o relacionamento, para ter uma mentalidade, uma visão ampla daquilo que é o nosso projeto como SAF, o nosso clube, o clube Pinda Futebol Clube, tem no seu DNA uma implantação de formação de atletas, isso que nós queremos fazer dentro da nossa história, nós vamos chegar daqui a pouco a um nível de uma equipe profissional, mas nós temos que ter no nosso DNA, e é isso que nós temos desde o início, nós somos um clube formador de atletas. E aí E aí E aí